Eu vou contar uma história que a minha mãe falava Aconteceu com um casal de criança que estudava Em uma escola rural, quando a aula terminava Para a casa caminho, um pequeno casalzinho Com a chuva encontrava Uma grande tempestade de relâmpago e ventania Eles tentaram correr, mas do lugar não saía No barranco da estrada uma caverna havia Não pensaram no perigo, a caverna foi abrigo No buraco escondia A rovada era tão forte que até a árvore tombou Não tendo outra saída, naquele buraco entrou A chuva era demais, o temporal derramou No barranco a água descia, a terra umedecia E a caverna desabou O sumiço das crianças deixou a mãe apavorada E chamando pelo nome os pais seguiram a estrada Ao passar pela caverna, vira ela desmoronada Aquela terra caparam, as crianças encontraram Já sem vida sou Erradas Ao passar lá no lugar Até hoje o povo sente Ver a cruz lá no barranco Lembrando os inocentes A morte dos estudantes Entristeceu muita gente Foi o ingrato destino Tirou dos pais os meninos Levando elas pra sempre Não tem as forças Geraldo Não tem as forças Entregulada Bem Rel hat Gente Sal Mel erzählt Lu Res Res